Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só gente, vocês estão vendo aí na tela os três roceiros, na verdade os três participantes aí da fazenda que estão na roça, porque na noite de ontem, quarta-feira, tivemos mais uma prova do fazendeiro, Stephanie que estava disputando com Tati, Quebra Barraco e MC Gui, ganhou a prova do fazendeiro, é a nova fazendeira aí da semana. Aí ficou na roça o MC Gui, que foi indicado pelo Bill, o Rico foi o mais votado pela casa e a Tati que estava na baia foi puxada pelo Rico, então os três aí formam a roça. E aí, como é de costume, toda semana nós divulgamos aqui no nosso canal a enquete de quem deve ficar, quem vai ficar no programa a enquete do UOL, que embora não seja a enquete oficial, mas a enquete que mais bate, geralmente o que acontece na enquete do UOL bate com o resultado lá da fazenda, né? E nesse momento que esse vídeo está sendo feito, agora nós estamos na madrugada de quarta-feira para quinta, agora é uma hora e dezessete minutos, olha só como está a votação, gente, surpreendente, surpreendente, surpreendente. A fazenda, eles votam para quem quer que fique, que na verdade, então o Rico, ele está em primeiro lugar para ficar com sessenta e três ponto setenta e um por cento dos votos, ou seja, tudo indica aí que Rico vai ficar na fazenda, ele não vai sair. Agora, em segundo lugar está o MC Gui com dezoito ponto vinte e nove, e a Tati quebra barraco, ela está em terceiro só com dezoito, embora a diferença entre a Tati e o MC Gui é mínima, né gente? Porque ele está com dezoito ponto vinte e nove, a Tati está com dezoito por cento para ficar no programa, então quem deve sair está meio empatado aí entre Tati e MC Gui. Aí eu quero saber, você que está me assistindo, quem você acha que vai sair em a Tati ou MC Gui? Para quem você torce, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Vamos fazer nossa enquete aqui, deixa seu comentário, quem você quer que fique, na verdade, né? Que é a votação da fazenda. Bom gente, eu vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês, deixa de se inscrever não, para não perder nada, tá bom? Eu volto já já com mais um vídeo sobre um outro assunto, fica ligado aqui para não perder, até já!